Como montar um time galáctico sem gastar muito dinheiro no seu Mundo Carreira no Soccer Manager 2025? Salve galera do canal Gabriel Furt, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E hoje estarei mostrando pra vocês aqui umas dicas essenciais se você quiser fazer um bom Mundo Carreira no Soccer Manager 2025 Se você não fizer isso você pode acabar tendo dificuldades para desenvolver o seu save e também ter continuidade no seu Mundo Carreira Tendo o mesmo ânimo e mesmo tudo, se você não fizer essas dicas aqui você pode acabar se desanimando e tal do seu save Bom a primeira coisa é você utilizar sempre na primeira temporada principalmente, nas primeiras 3 temporadas mais ou menos Utilize táticas mais objetivas, beleza? Porque as táticas mais objetivas geralmente estão para os times que não são tão fortes assim Então, ainda mais que agora no começo do SM, geralmente com o nível de treinador mais baixo É melhor você focar em fazer os resultados mais objetivos, é melhor 1x0 do que uma tática absurda que só ataca e você não volta para defender, tá ligado? Quando você está com o nível de treinador baixo ou jogando em um time que não é tão forte assim É melhor você fazer isso para não ter nenhum problema na continuidade do seu save, digamos assim Porque se você fizer isso, você já começa com umas táticas mais ousadas Pode acabar acarretando alguns problemas futuros aí para o seu Mundo Carreira, tá ligado? Uma outra coisa é todos os jogadores com as morais que não estão boas Você deixa encostado aqui no elenco e pronto para vender, tá ligado? Então, o Vitor Luiz aqui no Vasco vou vender O Serginho já está listado O Clayton aqui também já vou vender, tá ligado? Então, é melhor você já vender esses caras aí Porque além de que é bom você vender porque eles ficam só te atrapalhando, só te enchendo o saco e tal Ainda mais é porque você pode juntar uma boa grana, né? Você pode acabar fazendo uma boa grana com eles Então, isso pode ser muito importante para o seu Mundo Carreira Porque os jogadores com ótima moral, eles são essenciais para você montar um time forte Então, mesmo que o time não esteja tão forte Se todos os jogadores estiverem com a moral excelente Vai fazer uma diferença absurda no seu Mundo Carreira, tá ligado? Então, tipo, os jogadores com uma quantidade não tão grande assim Mas é porque eu estou na primeira temporada aqui no Vasco só Eu estava em outro time antes Então, assim, conforme você vai passando as temporadas Mais jogadores vão ficando com as morais melhores, tá ligado? Então, não precisa se preocupar com essa questão na primeira temporada Primeira coisa é você focar na moral e no entrosamento da sua equipe na primeira temporada Porque se você não fizer isso, você pode acabar tendo algum problema aí Porque, assim, cara, se você continuar com o save direto já E eu falei, né? Na primeira temporada já Botando para quebrar, assim, contratando todo mundo e tal Não vai ser a melhor coisa, a melhor escolha que você pode fazer no seu Mundo Carreira na S525, não E mais uma coisa é você ficar atento aqui nas transferências Você, toda temporada, eu recomendo no começo Você dá uma olhada aqui no fim de contrato e vir aqui menos de 12 meses Daí você dá uma olhada aqui Daí você vê que os jogadores que vão ficar sem contrato Então, daí você vai, por exemplo Eu estou aqui, sei lá, vamos supor que eu esteja interessado em contratar o Bento do Atlético Paranaense Deu junto ele a lista preferencial, daí ele já fica salvo aqui Daí, quando tiver a temporada acabando Daí vai aparecer se ele está vendido ou não e tal E daí eu posso contratar ele por um valor mais acessível, tá ligado? Então, é bom você fazer isso já para se programar para as próximas temporadas, assim, né? Porque, fazendo isso, você já consegue ficar com o time meio que razoavelmente pronto Mesmo sem ter feito nada no time ainda, tá ligado? Então, é bom você começar o save já dando uma olhada nisso Principalmente a partir da terceira temporada Porque, cara, na primeira e na segunda temporada não aparecem tantos bons jogadores assim Mas, e além de que também a partir da segunda ou da terceira temporada mais ou menos Conforme vai passando, os jogadores vão ficando mais baratos, assim Vão ficando mais acessíveis de você contratar, tá ligado? Então, é bom você ficar de olho aqui Todo início de temporada, menos de 12 meses E daí você vê que os melhores jogadores que você está afim de contratar E aí você vai e favorita os caras Para daí você contratar ele quando ele estiver ficando sem contrato Daí você espera ele ficar sem contrato, acaba o contrato dele Você vai e contrata ele por um valor bem barato E além de que, se ele acabar não dando certo no seu time Você pode ir lá e vender eles por um valor mais caro ainda Porque, provavelmente, vai ser bem, bem barato essa compra Daí você, com o valor que você... Com o dinheiro que você vender ele Já vai ser muito bom, porque você contratou ele por um valor muito baixo, né? E aí você contrata ele por um valor bem acessível E vai e vende ele, tá ligado? Então, é muito fácil juntar dinheiro assim E aí você pode tentar contratar jogadores mais rápidos, tá ligado? Porque, contratando jogadores mais rápidos Primeiro, porque, obviamente, o seu time vai ficar mais rápido, né? Consegue fazer um ataque com mais velocidade e tal E também porque, principalmente, se eles fossem mais... Se os jogadores forem mais versáteis, tá ligado? Jogue em muitas posições diferentes Porque, se os jogadores forem versáteis que você contratar Você pode poupar a contratação, basicamente Porque o jogador que joga numa posição Você pode só contratar o reserva pra ele E ele já joga lá nas duas, tá ligado? Então, você pode poupar a contratação fazendo isso Então, se você tiver um time muito sem versatilidade Daí você pode acabar ganhando menos dinheiro Porque você vai contratar muitos jogadores Então, é melhor você focar em contratar jogadores versáteis, beleza? Porque você poupa dinheiro nas outras contratações que você possa fazer Se você contrata vários jogadores versáteis, você não vai precisar contratar esses outros jogadores Então, vai economizar bastante dinheiro E, além disso, galera, mais uma coisa Aqui nas instalações E, obviamente, você tem que evoluir a zona do clube, né? Obviamente E também o treino, né, cara? Então, isso aí é o básico Você tem que fazer isso Não tem como você fazer um save no SM25 sem evoluir nenhuma das duas É praticamente impossível Então, na primeira temporada, principalmente Eu recomendo você colocar dois treinos táticos Porque isso acaba influenciando muito no entrosamento da sua equipe Então, 95 pra baixo não é tão bom Mas 95 pra cima é bom Então, você pode estar com um time incrível Vários jogadores topzera demais Com toda a moral absurda Mas o time pode acabar não ficando tão incrível assim Estando com um entrosamento abaixo de 95, tá ligado? Então, você tem que focar nos dois treinos táticos na primeira temporada E daí, você pode ir variando Colocando o take miss Ou... Pode colocar algum de condição Ou até atacante pra variar um pouco também Se você precisar de fazer mais alguns gols e tal Então, assim É melhor você focar no tático na primeira temporada Depois você pode ir pensando o que é melhor pro seu save e tal Mas, principalmente, o tático E também uma coisa que acaba fazendo os jogadores zicarem a moral Isso acaba te prejudicando até um certo ponto Quando você não quer se livrar dele Que é um negócio, basicamente Que, por exemplo Vamos ver aqui o Clayton Olha só Ele tá aqui com um jogador alternativo Só que daí Por exemplo O... O Serginho aqui, por exemplo Ó, ele tá jogador rotativo Ou seja Era pra ele entrar de vez em quando Só que eu não tô colocando ele em nenhum momento Então, ele tá bravo e quer ser vendido Então, isso é uma coisa que você tem que rever, assim Porque isso pode acabar acontecendo muito Segundo um jogador que você Que é um dos melhores do seu time Mas você não tá querendo usar e tal Você pode acabar fazendo ele zicar a moral por causa disso Depois você pode fazer uma boa grana com ele e tal Beleza, isso é bom Só que, inicialmente Isso não é tão bom no seu modo carreira Porque Pode ser que você não consiga vender ele por um valor tão bom Porque ele tá com a moral ruim Ele acaba sendo vendido por um valor menor Dando que ele poderia estar com a moral excelente Então, acaba prejudicando isso inicialmente no seu modo carreira Então, tente revisar esse negócio da função de jogador Que isso tem grande influência na moral dos seus jogadores no SM25 E também, cara Uma outra coisa que tem muita influência nessa questão aí De você ter mais continuidade no seu elenco Ter mais jogadores com a moral excelente, etc É você fazer as 5 substituições, cara Essa dica é essencial pra você ter um bom modo carreira Porque com as 5 substituições Os jogadores ficam com a moral melhor, né Porque aí eles vão jogar mais Então, jogando mais, o jogador fica mais feliz, né Isso aí é o básico, né Se o jogador joga mais A moral dele aumenta Então, é bom você focar Primeiramente na zona do clube No treino aqui E daí você dá uma olhada nos jogadores de 12 meses Que contratam menos Pra você daí favoritar E depois dar uma olhada como é que eles estão E daí Você vai aqui no intervalo E você sempre faz as 5 substituições Porque, que nem eu falei Isso acaba dando mais liberdade, digamos assim Pra esses jogadores em cão Porque eles podem jogar de um jeito um jogo Depois jogar de outro jeito outro e tal Então, é muito importante na primeira temporada Principalmente, sério Na primeira temporada É o essencial demais Demais você fazer isso 5 substituições na primeira temporada É importantíssimo pro seu modo carreira Então, na primeira temporada Você também deve jogar mais partidas normais Porque jogar partida rápida na primeira temporada Não é tão bom pro seu modo carreira Inicialmente assim Porque depois fica de boa, né Porque você consegue Com um time forte Você consegue fazer várias partidas rápidas Na temporada inteira Você consegue fechar uma temporada inteira Só com partida rápida Mas na primeira temporada Não é bom você fazer isso não Cara Tente evitar Jogar o máximo de partidas rápidas possíveis Tente jogar O máximo de partidas normais Beleza Então E Deixa eu fazer aqui Assim que substituir o intervalo Só pra mostrar isso aqui na prática Olha só, cara Dentro do intervalo Tente substituir os caras Que estão com cartão Os caras que não estão jogando tão bem Os caras que estão cansados Enfim Porque daí Que nem eu falei, cara Daí você consegue fazer O seu time jogar melhor Que jogar com mais liberdade Consegue fazer os jogadores Terem mais Exposição em campo, né Consegue poupar vários jogadores também Então, mano Fazer as 5 substituções É essencial pra o seu modo carreira E todas as dicas aqui também Então Inscreva-se no canal Para acompanhar as próximas dicas e táticas Que estão Aqui no canal Muito em breve Então Antie o sinal de notificações E também Deixe seu like E também não Inscreva-se no canal Para não perder nada Então Esse foi o vídeo Vou ficando por aqui E falou Tchau 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 Tchau